Aos nossos colegas triticultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são os produtores de mais de 90% do trigo brasileiro, nós continuamos uma luta nesta semana junto à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, junto à Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda e junto também à Secretaria da Agricultura Familiar, com o secretário José Ricardo Roseno, discutindo que mecanismo, o que nós podemos fazer para melhorar mais a situação. Inclusive nesta próxima quinta-feira, às 8h30 de manhã, lá na Ossergues, em Porto Alegre, com as cooperativas gaúchas, com as cerealistas gaúchas, com a indústria de trigo e com a representação dos produtores, através do amigo Hamilton, representando a Farsul, nós estaremos num debate com a Conab de Porto Alegre, o Bestet, e também com o Farnese representando aqui o secretário Neri Geller. Numa reunião, faremos lá presencial em Porto Alegre e com o Farnese em Brasília, por Viva Voz, discutindo os próximos leilões. O que nós estamos buscando? Em primeiro lugar, nós termos recursos e melhorarmos os leilões de Pepe e Pepro. Os três leilões que saíram até agora não atingiram integralmente o seu objetivo. Então nós temos que fazer essa discussão para melhorarmos o próximo leilão que sairá dia 4 de janeiro. Um outro ponto é facilitar para que as cooperativas, para que as cerealistas, para que as indústrias ou os próprios produtores, através dos corretores, possam entrar de cabeça nesse mecanismo para tentar melhorar o preço, que está muito baixo o preço aos produtores. Estamos buscando também a extensão do PGPAF, aquele mecanismo de R$3.500 para o pequeno produtor pronafiano, estender também ao Pronamp. Já temos hoje um grande número de produtores de Pronamp no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Então nós estamos buscando junto ao Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda a extensão também para o Pronamp desse mecanismo. E um outro ponto importante, nós já estamos ajustando com o Banco do Brasil, com o Cicred, com os bancos e com o Ministério da Agricultura, o que é as parcelas que vencem do custeio de trigo em janeiro, fevereiro, março e abril, jogarmos todas para abril ou maio, porque isso dá um fôlego que não tem o vencimento, já que o mercado nesse momento está difícil. E um outro ponto que nós estamos buscando também é recursos para o EGF, o FGPP, o antigo EGF, para que as cooperativas, para que a serialista, para que as indústrias possam ter recurso junto ao Banco do Brasil e aos demais bancos. Então é uma série de mecanismos para ajudar na formatação do preço e na melhor do preço aos produtores de trigo, que nós do Rio Grande do Sul estamos num dos piores momentos vendendo trigo, hoje ao redor de R$30 e tem lugares que nem a R$30 querem comprar. Então estamos buscando e estaremos discutindo esse assunto nessa quinta-feira pela manhã para melhorarmos a posição e ajudarmos os triticultores gaúchos, porque afinal não podemos permitir que quase 100 mil produtores de trigo que nós temos, principalmente nos três estados do Sul, estejam relegados a um segundo plano quando alguém que está importando trigo do Paraguai, da Argentina, enfim, prejudicando esse trigo brasileiro.